E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu estou trazendo aqui galera, mais um vídeo do canal mano, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano, e hoje galera, nós estamos aqui mano, no Ultimate Torre Defense mano E eu vou trazer pra vocês galera, todos os códigos ativos aqui no jogo, tranquilo? Então mano, não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, mano, se inscrever no canal se você não for inscrito E enviar pra um dos seus amigos, que isso vai tá me ajudando bastante, beleza? Então, bora pro código, vai! Então galera, vamos que vamos aqui, colocar os códigos né, nós estamos aqui na nossa queridíssima conta que é a Roanime 2021 E vamos que vamos, vamos aqui nesse logo aqui do passarinho do Twitter, vamos dar um clique nele E vamos colocar o primeiro código galera, que é esse daqui mano, ó Esse aqui é o primeiro código, eu sempre vou dar um tempinho pra vocês copiarem o código que vocês... Tem que ter um tempinho né mano? Então vamos dar um resgatar aqui Boa mano, vamos lá aqui, clica aqui, perca! Por que? Por que? Por que não tá indo velho? Por que não tá indo? Por que? Tá mano, deu uma lagada absurda aqui mano, que lag absurdo foi esse? Mas beleza, caiu o gold na nossa conta mano, que lag foi esse velho? Beleza? Tá, vamos parar de enrolação, mano E já vamos pegar aqui o nosso próximo código, né, mano Que aí ele vai ajudar bastante a gente, mano Tá, vamos que vamos aqui Vamos aqui e vamos colocar o nosso próximo código Que é esse aqui, ó 100MVisits Que é 100MVisits Então vamos dar um resgatar aqui E mais 2.000 de ouro, galera É muito bom mesmo, mano Vou dar um tempinho pra vocês copiarem aí, né, mano Eu sempre dou um tempinho de 30 segundos mais ou menos pra vocês copiarem, mano Porque assim eu dou um... Porque provavelmente você vai estar com o jogo aberto aí do lado E esse tempo que vocês têm pra copiar Eu sei que ajuda bastante Então a gente já pode ir pro próximo código Vamos esperar só mais um pouquinho aqui que o pessoal... Eu sei que tem um pessoal aí que demora, mano Então a gente já pode ir pro próximo código, mano Vamos que vamos Vamos apertar aqui no Twitter E vamos aqui, galera Ó, próximo código Que é o Valentines Day, mano Vou dar aqui um tempinho pra vocês copiarem Esse aqui é um pouco mais difícil de copiar, mano Então vai ficar mais um tempinho aí na tela, velho Por isso, mano É muito importante Você... Mano, é muito importante você compartilhar esse vídeo aí, mano E assistir ele até o final, beleza, mano? Que só tem código top aqui, mano Que vai te ajudar bastante no jogo, velho Pode apostar, pode apostar, pode apostar Ah, já resgatou ele, né? Não, não resgatamos Beleza, mano 2 mil de ouro Bastante dinheiro, mano A gente tá com bastante dinheiro Vamos ver até o momento Quanto de dinheiro a gente tá? Cadê? Cadê? Onde eu gosto de dinheiro, mano? Aqui, ó, mano 7.500, mano Já estamos com bastante dinheiro Pra quem nunca jogou com essa conta, velho Ninguém... Ninguém nunca jogou com essa conta esse jogo, mano Tá O próximo código que é o 50MVidgets, mano Vamos que vamos Vamos dar um resgatar aqui Daí fica mais fácil de deixar o tempinho pra vocês copiarem, né, galera? Beleza, vamos deixar o tempinho aí na tela, mano Beleza, mano Tem bastante código ainda Então vai ser até que tranquilo, mano Tá, vamos que vamos, velho É nóis Beleza, mano Beleza, tá Vamos que vamos A gente já pode colocar o próximo código, mano Que é anime, mano Boa, galera Esse aqui tá mais fácil de copiar Beleza Então a gente já pode ir pro próximo, mano Tem muito código de muita tropa aqui, galera Vou deixar bem claro pra vocês, tá Que muita... Muito código é de... É de tropa, mano Mas não deixa de ser uma grande ajuda, né Vou deixa eu dar uma olhada aqui, velho Inventário 10.000 de dinheiro, mano Muita coisa mesmo, velho Bastante coisa mesmo Tá, vamos pro próximo código Que é magia A gente resgata, velho Cadê? Vai Ah, mano De novo Esse lag é absurdo, velho A magia já resgata Tá, beleza Vamos esperar Vamos esperar aqui Já, já Aparece aqui Tá, vamos que vamos Bora, 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 bora Foi, mano A gente conseguiu aqui 75 de ouro, velho Meu Deus do céu, velho Que demora, velho Que isso, mano Um lag absurdo pra resgatar Tá, beleza Vamos que vamos, velho O próximo código aqui Breno Aqui, ó Breno, mas tem que prestar bastante atenção, mano Porque aqui em vez do O É um zero RJ7, galera Vamos dar um resgatar aqui Beleza De novo esse lag, mano Aí, pronto, mano Conseguimos aqui A tropa do Breno E, mano É uma tropa, mano Uma tropa muito top mesmo Tem bastante tropa agora, né, mano Acho que a maioria é tropa Tá, se a gente for aqui no inventário A gente tem a tropa do Breno, mano Bem top mesmo Vamos equipar esses dois aqui E não vai ajudar em nada, gente, né E vamos equipar a tropa do Breno, mano Bastante coisa mesmo Ajuda demais Próximo código, mano Que é muito top Que é o Snow RMX, mano Também é uma tropa E lembrando, mano Que tropa aqui ajuda muito Principalmente essas youtubers No começo ajuda bastante Então vamos dar o resgatar A gente tem aquele lag padrão Beleza, gente A gente já resgatou E vamos vir aqui E vamos equipar, mano Tá Vamos focar aqui, velho Rapidão A gente já vai equipar Vamos pegar o próximo código Esse código aqui Tá meio antigo Mas eu tenho certeza Que ele funciona, mano Confia Que ele funciona Merry e Christians, mano Vou deixar o tempinho aí Pra vocês copiarem Mas vamos resgatar, mano Que ele dá uma tropa pra gente Beleza Ele dá a tropa O Homem-Aranha De Natal Ele dá um retardo Nas tropas, mano Ele deixa as tropas Mais devagar, hein Beleza Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, olha aqui, galera Ele é muito bom mesmo Ele é muito Mas muito bom Bastante, mano Bem bom, velho Ele é muito Importante mesmo No jogo, velho Vamos que vamos Vamos vir aqui, ó O próximo código É Russo, mano Vamos aqui Dar um resgatar Esse código aqui Ele dá a tropa Do Russos Players, mano Pra quem não sabe O Russos Player É um youtuber Ah, ele aqui, ó Russos Player E vamos que vamos Pro próximo código, mano Beleza Tá Esse aqui, ó O Sub-2 Planet Milo, mano Milo Sei lá, mano Como é que fala isso Mas vamos dar um resgatar aqui, mano Beleza A gente já resgatou a tropa dele E tá ele aqui, mano Se a gente dar um equipar aqui, mano Tá aqui Bem bom Vamos que vamos Pra próxima tropa, mano Mais um código Que é de tropa, mano Daqui pra frente Só vai ter tropa Beleza Então Vamos que vamos, galera Ó Vamos colocar aqui, ó Blue Rail, mano Vamos dar um resgatar Vou deixar o tempinho Pra vocês aí Copiarem, mano Bem Bem bom, mano Bem bom mesmo Beleza Acho que já deu tempo De vocês copiarem, mano E a gente ganha Essa tropa aqui, mano Que é o Blue Rail, mano Acho que tem diferença De alguns, hein, mano Acho que alguns Tão mais dano que outros Bizarro, velho Mó fita, né Mó fita Tá bom Beleza Vamos vir aqui E já vamos pro próximo código Que é o VR, mano Nosso amigo VR, velho Que que é isso aí Pronto Resgatamos O VR, velho Ele também Estará aqui No jogo Tranquilo Beleza Vamos lá aqui Aqui o VR aqui, mano Ó o VR aqui Tá Vamos que vamos Tá Beleza Aí também tem O Nemajon Boa, mano Boa, mano Pegamos aqui Mais um código, velho E é outra tropa De código, velho E ele também É bem forte Aqui no jogo, velho Bastante Olha isso, mano Dá 323 Acho que todos É, mano Alguns tem muita diferença No final, mano Alguns dá mais dano Que outros Opa, Pantera Negra também É muito bom, mano Que isso, mano Mas pra começo É muito bom Essas tropas, mano Tá, vamos pro próximo Que é o Beteiro, mano Aqui a gente ganha A tropa Beteiro Tá ligado Tá, já foi Já foi, mano Boa Aqui é mal fácil Copiar, mano Aqui a gente ganha A tropa Beteiro Vamos que vamos, velho A gente vem aqui E coloca Que é Não, isso aqui é mais fácil De copiar, mano Que é Tofu, mano A gente só vem aqui E dá um Resgatar, mano Boa Vamos lá Vamos que vamos Resgatou E por fim, mano A gente tem Nosso último código Aqui no vídeo Deixa eu mostrar Aqui O Tofu, mano Que é Esse último código Aqui, galera Grave Vamos dar um Resgatar aqui A gente tem Sempre aquele Lego, mano Qualquer coisa A gente só fica Spamando Pronto, mano Foi Olha o tanto que foi, velho Que que é isso? Tá Vamos vir aqui Inventário E tá aqui ele, galera Todos os códigos Funcionando, tranquilo? Então, muito obrigado Quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Errou